Como fidelizar clientes com protocolos naturais, receber elogios e ser uma profissional requisitada? É isso que você vai aprender hoje em mais um episódio da série de aquecimento para a jornada estética natural lucrativa que começa terça-feira que vem, dia 16, às 20 horas no YouTube. Então sejam bem-vindas a mais um episódio para você que deseja se destacar na concorrência, se tornar uma profissional reconhecida e bem paga. Se você ainda não se inscreveu na jornada, é só comentar eu quero para se inscrever gratuitamente e receber aí em seu direct o link para participar de quatro aulas maravilhosas para você destravar de uma vez por todas seus resultados. Na aula 1 da jornada, eu vou te ensinar o caminho para você começar na estética natural. Vamos ver tudo sobre cosméticos naturais, argilas, materiais, utensílios, áreas de atuação e muito mais. Na aula 2, a gente vai ter protocolo prático para clareamento de melasma com apenas quatro produtos para você entregar muito resultado. E nessa aula 2, a gente já vai sair captando clientes. Vocês vão sair da aula 2 colocando o dinheiro no bolso com esses clientes que vocês vão captar. E na aula 3, a gente vai fazer um protocolo ainda mais avançado, que é o protocolo perfeito, no qual você pode cobrar 200 reais por ele ou mais. E na aula 4, a gente vai aprender a lotar agenda com protocolos lucrativos mais fáceis de serem executados para aumentar seu ticket médio. Então, por esse motivo, se você não se inscrever na jornada ainda, as aulas não vão ficar salvas. Você precisa se inscrever para participar comigo dia 16, 17, 18 e 21 de julho. Comenta, eu quero aqui para participar. Agora, você que está nessa jornada aqui, que já se inscreveu, que está nesse episódio de aquecimento, comenta aqui, já me inscrevi já aqui. Estou pronta, estou animada, não vejo a hora de começar. Já comenta aqui para eu saber. E também comece a curtir a live. Curte a live aí, gente. Aperta o coraçãozinho e aproveita e compartilha também, clicando no aviãozinho. Manda para aquela amiga, aquela colega de profissão que deseja destravar, que deseja atrair mais clientes, que deseja fidelizar suas clientes. Por quê? A gente não pode deixar esse conhecimento só para a gente, né? A gente tem que levar para cada vez mais pessoas. Então, você está junto comigo para levar essa causa para mais pessoas? Comenta aqui, eu estou já aqui, estou junto com você. Então, compartilha. Depois que você compartilhar aqui a live, que apertou o coraçãozinho e apertou o aviãozinho, mandou para uma amiga, comenta aqui. Já compartilhei já, para eu saber que você está comigo. Certo? Então, boa noite para todo mundo que está mandando boa noite aí. Quem é a abelhinha minha? Estou vendo as abelhinhas mandando boa noite aqui. Se você está aqui pela primeira vez e não me conhece ainda, eu sou Jaqueline Massaro, fisioterapeuta dermatofuncional, especialista em estética natural e criadora do curso Tratamento Facial Perfeito. O único do Brasil reconhecido pelo MEC na área das terapias naturais, no qual eu formo terapeutas naturalistas que ganham de 3 a 10 mil reais por mês. A nova turma do Tratamento Facial Perfeito vai ser aberta dia 22 do 7. Então, se você deseja se tornar uma abelha, comenta aqui, quero ser abelha. E se você já é uma abelha, manda o emoji de uma abelha aí ou fala, eu sou a abelha da Jaque. E por falar em abelha, minha gente, essa live de hoje eu não vou fazer sozinha, não. Vamos ter outra participante muito especial aqui, que é a Evelyn, aluna destaque do Tratamento Facial Perfeito, e ela vai continuar aqui a live comigo pra compartilhar com vocês como que ela começou na estética natural, atraiu os primeiros clientes dela e fidelizou esses clientes. Gente, a Evelyn, ela tem uma característica muito boa, muito importante, né, que ela manda lá na comunidade, é que ela sempre tem estratégias novas de divulgação do trabalho dela. Esses dias ela mandou lá na comunidade uma estratégia pra festa junina, que eu achei, assim, sensacional. Ela mandou também de dia dos namorados, então a Evelyn é uma pessoa que ela não estaciona, ela tá sempre ali buscando como eu posso melhorar o que eu já faço. A Evelyn, ela faz parcerias, ela atende em outra cidade, além de atender na cidade dela, já fez parcerias com barbearia. Olha a oportunidade aí, minha gente. Vocês sabiam que vocês podem fazer essa parceria com barbearia, com salão, com outros profissionais da área da beleza, pra que você comece os seus atendimentos, se você tá do absoluto zero e tá sem recursos, você pode começar dessa maneira. Então ela vai contar pra gente como ela começou e como ela fidelizou esses clientes, porque hoje a Evelyn já tem lista de espera, esperando ela quando ela vai pra outra cidade atender os clientes. quem quer essa realidade? Fala, ah, meu sonho já que quero muito. Comenta aí que quero muito e eu vou chamar ela pra gente começar. Tá bom? Vamos lá, vamos ver se ela já entrou. E vamos juntas. Estão animadas? Pegaram papel e caneta na mão? Eu não tô achando o nome dela digitando aqui, gente. Socorro, Deus. Mas vou achar. Evelyn, se você já estiver aí na live, comenta pra eu achar o seu nome aqui e a gente começar. E a gente começar, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tô procurando aqui, tá bom, gente? Então, mas não tá aparecendo o seu nome. Você acredita, Evelyn? Faz o seguinte, a hora que você entra na live, ah, eu vou digitar o nome completo, tudo do jeitinho que você escreveu aqui, porque a hora que digitar, Evelyn não aparece. Mas eu vou digitar tudo de novo. Vamos lá que há de aparecer, né, gente? Bom, gente, já mandei o convite. Já vamos recebê-la com uma salva de palmas aqui. Deixa eu ver aqui. Boa noite, pessoal. Deixa eu colocar a tela aqui. Tranquilo, tranquilo. Aqui. Ah, não sabia que podia clicar no comentário dela que abria. Não sabia disso. Perdida aqui, não conseguiu virar pra mim. Só um minuto, aí. Opa, olha, gente, o Nerskik. Boa. Arrasou no look. Olha isso, gente. Que tudo. Maravilhosa. Amei. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Boa noite. É um prazer estar aqui conosco, viu? Obrigada. É um prazer todo meu também. Feliz de você ter aceitado o convite. E, gente, a Evelyn tá aqui hoje porque ela é aluna destaque do tratamento facial perfeito. Participou do desafio de captação de clientes. Ganhou o título de aluna destaque. E hoje ela veio compartilhar a história dela conosco. Então, Evelyn, conta aqui pra gente. Seu nome. Sua idade. Onde você mora. E por que você decidiu entrar no tratamento facial perfeito. Boa noite pra quem tá entrando agora. Tô vendo meus clientes ali que tão entrando. Bom, meu nome é Evelyn. Tenho 30 anos. Moro na cidade de Atacílio Costa. E atendo na cidade de Lajes também, que é uma cidade perto. Eu comecei por quê? Eu já fazia procedimentos estéticos convencional, né? E eu queria fazer algo mais natural. E não achava em lugar nenhum. Depesa de pele menos invasiva. Porque sai muito marcada, né? E procurei porque aí não achei. Daí comprei argila pra fazer procedimento em mim mesma. Mas não dava resultado. Eu disse, mas que coisa que eu olho os vídeos. Todo mundo tem por que aqui ou não. Daí comecei a procurar. Eu encontrei o teu bem ali em janeiro. Pra que você fez as aulas ali de... Meu Deus. Da jornada. Da jornada, isso. E eu me encantei. Eu disse, gente, agora eu vou fazer. Daí assisti todas as aulas da semana ali e tudo. E comecei a fazer o que eu já tinha em mim mesma. Daí de mano, agora sim. Não é tipo uma receita de bolo. Olhar lá, fazer e passar. Tem todo o conhecimento, tipo de pele, argila, olhos. E foi muito bom. Aí saíram as inscrições, tudo. Eu já fui de atrás pra mim começar a fazer o curso. Comecei a cursar em janeiro. Fiquei três e dois meses cursando. Daí comecei a atender a domicílio em março. Daí desse ano. Você que trouxe em janeiro desse ano? Desse ano, janeiro desse ano. Gente, olha só. A gente tá no mês 7 de julho. Ela já tá aqui em seis meses, né? Que ela entrou no curso. Sete meses contando a sua história. Que já tá dando certo na estética natural. Já tem clientes. Já tá realizando os atendimentos. O que isso significa? Que quando você tem um passo a passo pra seguir. Tem alguém pra te guiar nessa jornada. Tem uma mentora. Tem suporte. Você consegue chegar no seu resultado mais rápido. Talvez você que tá aqui me assistindo. Talvez tem pessoas aqui que já estão muito tempo atuando na estética convencional. Não conseguem sair do lugar. Não conseguem clientes. Não conseguem se destacar. Por quê? Eu sempre falo. Se você não chegou aonde você gostaria de chegar. É que você não sabe como chegar lá sozinha. Então, hoje você tá aqui no lugar certo. E eu e a Evelyn vamos falar um pouco mais sobre como você pode começar e fidelizar suas clientes. Então, obrigada, Evelyn, por ter compartilhado esse começo aqui com a gente. E agora, pergunto que não quer calar. Tinha alguma coisa que te impedia de você entrar no tratamento e passar perfeito? Você tinha algum medo? Você tinha algum receio? Porque você... Antes, como que tava, né? A sua vida? O que que aconteceu? Conta pra gente. Ah, dá um frio na barriga, né? Começar do nada. Deu um frio na barriga, mas eu participei da capacitação de clientes, né? E do desafio. Daí, onde eu consegui alguns clientes com o desafio. E uma amiga minha me indicou que ela é massa terapeuta. Ah, minha amiga, na estética natural. Falou, me mandou alguns clientes. E no desafio também. Atendimento a domicílio. Daí, tava muito cansativo atender a domicílio. Daí, com uma bolsa enorme pra cima e pra baixo. Com os materiais. Eu fiz num quartinho. Me desfiz de alguma coisa na outra casa que eu morava. Daí, num quartinho, dois meses. E daí, não tava legal. Eu tinha que passar por dentro da minha casa, tudo. Eu disse, gente, eu quis me mudar. Que é essa casa agora que eu tô. Eu não tenho que passar, nem junho. E daí, tipo, consegui uma recepção. Um ambiente bem melhor, bem mais agradável, aconchegante. Elas adoraram. Eu tendo masculino também. Adoraram o espaço. Tem bastante cliente, algo que também faz limpeza de pele, esportes pés. Uau. Gente, que demais, né? O que a Elvin falou aqui. Quem já tá acompanhando essa semana de aquecimento? Eu desativei os comentários pra não travar a live, tá bom, gente? Quem tá acompanhando a semana de aquecimento toda, curte aqui o coraçãozinho, né? Porque esse é mais um episódio. Aperta o coraçãozinho pra ver que vocês estão com a gente. Todas as alunas, desde segunda, terça, quarta e quinta, né? Hoje é quinta-feira. Elas falaram que elas começaram de algum lugar do Zeb, que elas passaram pelo processo. Então, a Elvin começou em domicílio. Depois atendeu na casa dela e agora ela tá em outro espaço maior, mais aconchegante, com recepção, com os clientes que estão gostando. Então, entendam, né? Que vocês podem passar por um passo a passo e chegar ali no objetivo que você quer, até isso que você imagina. Porque a Elvin falando isso aqui foi bem rápido a evolução dela, né? Lembrando também que cada pessoa tem o seu tempo. Mas uma característica, Elvin, que eu falei, não sei se você já tinha entrado aqui na live, que eu vejo as suas publicações lá na comunidade, você é aquela pessoa que não fica parada, não é acomodada e faz acontecer. Tá sempre colocando em prática, tá levando novas ideias na comunidade. E conta aqui pra gente, isso aí já era uma coisa que você tinha sua ou você conseguiu desbloquear melhor no desafio de captação de clientes? O desafio ajudou bastante, assim, sabe? Tipo, a ter mais ideias. Mas eu sempre fui, assim, sempre ideia nova, sempre ligada nos anos e vinte, ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Sempre tá buscando, tipo, o desafio, ele deu um empurrão a mais, assim, sabe? E foi, eu sempre tô fazendo, que nem ali, vou no mês das mães em maio. Fiz voucher, fiz parceria. Em junho, fiz parceria com uma barbearia, assim, tipo, essa cidade que ninguém me conhece. Então, eu já tive mais conhecimento, mais pessoas me procuraram diferente que eu não conheço. E agora, em outras novidades aí, eu fiz uma live, começo do mês, com as clientes, as pessoas da minha página, de novidades, vai ser lançado esse mês, mimos diferente, espaço novo, tudo novo. Um monte de coisa, assim, sabe? Eu tô soltando uns pouquinhos, pra eles virem, querem saber, curioso. Imagina o horário, vem conhecer a de Beth, fica ligada lá, que vai ter novidades. Eu sempre tô fazendo a mesma coisa. Depois você compartilha com a gente lá na comunidade. Gente, ó, vamos pegar esse ponto importante aqui, né? Que a gente vai chegar na fidelização de clientes, que é o tema da live. Mas vamos lá. Pra quem tem medo de, assim, por exemplo, já que eu vou começar, será que eu vou conseguir conquistar os meus primeiros clientes? Será que eu vou conseguir destravar, mesmo que eu esteja começando do zero? Então, toda turma nova que entra no tratamento facial perfeito, eu faço uma série de desafios, né? Que é o prazo de 15 dias. O que é esse desafio, Jaque? É um desafio voltado 100% para a captação de clientes nas redes sociais, Mas também tem outras estratégias ali que vocês podem fazer no WhatsApp, Facebook, Instagram E também com quem vocês já conhecem aí no dia a dia, certo? Então, as alunas, elas seguem esse passo a passo e elas já sabem o que elas vão postar ali todo dia. Já tem o título, a legenda, tudo o que elas vão fazer para atrair esses clientes. Então, é aquele pontapé inicial muito bom. Por quê? Até para quem não tem noção nenhuma, Jaque, eu não tenho noção nenhuma de como que eu vou começar, de como eu vou fazer um post. Ali você já vai ter uma noção muito grande para continuar depois, que é o caso da Evelyn. Então, a Evelyn falou, eu sempre gostei de fazer coisas novas. Talvez alguém aqui se identifique. Fala a pessoa, Jaque, eu tenho muita ideia, mas eu não sei tirar do papel. Já tive várias alunas que falaram assim, Jaque, eu tenho vontade de fazer isso? Eu penso na hora que eu estou tomando banho, cabeça ferva, na hora que eu estou ali sentado, que eu estou estudando, eu tenho ideia. Mas eu não sei como entregar isso para o cliente. Eu não sei como divulgar isso. Então, a parte da comunicação é muito importante. Você saber como comunicar para o cliente. Então, dentro do curso, você vai ter esse acesso. O tratamento facial perfeito, ele não é só para você aprender a fazer protocolo. É para você se preparar para o mercado de trabalho. Então, está a Evelyn aqui falando que ela sempre gostou e o desafio ajudou mais ainda e ela está aqui compartilhando vários insights com a gente. Então, gente, quando você quer, você faz acontecer. Não importa de onde você vem, tá? Com o passo a passo, você vai chegar lá. Evelyn, conta aqui para a gente. Dá uma dica para as meninas, porque às vezes elas têm vergonha. No quesito de parceria, como que é para você? Como que você fez essas parcerias? A primeira parceria que eu fiz já é uma amiga minha que trabalha com massoterapia, né? Eu fiz uma parceria com a Alemai. Deu muito bom para nós duas. E em junho, foi o meu cliente, ele já é cliente meu, ele que propôs a parceria, só que ele não sabia como desenrolar ali. Ah, eu quero uma parceria com você, mas como que a gente faz? Eu disse, ó, eu vou pensar, vou ter uma ideia e eu te falo. Daí eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer aqui? Tipo, né, barbearia. Eu atendo, né? Mas, eu faço, eu faço, o que é que eu posso fazer? Daí eu juntei o meu serviço com o dele no Volcher. Romeu e Julieta, tipo, Romeu e Julieta, o serviço dele e o meu. Eu disse, é isso aí. Inclusive, foi no teu curso que tem essa de Romeu e Julieta, de eu vou usar o nome. E a mesma estratégia para fazer, e deu super certo. Conhecimento, agendamento, deu muito bom. Com a parceria, daí o homem pode fazer barba. Pode falar. Não, é que traga um pouquinho, pode falar. Desculpa. Minha barba e cabelo lá e a mulher fazia aqui. Eu decorei todo o ambiente com pétalas, comprei rosa. A mulher levava uma rosa para casa. O marido que presenteava, deixava um recadinho para a esposa, deixava na maca. Elas amaram. Teve uns que o teste mostrando, ah, eu não esperava isso. Não estava esperando, né? Uma surpresa, sim. Foi bem legal. Isso aí é a experiência do cliente, né? O que que você vai... Gente, esse é um ponto importantíssimo. Por quê? Tem a ver com a fidelização do cliente, tá? Que é o tema da live de hoje. Para você receber elogios, para você fidelizar. A gente vai entrar mais na parte dos protocolos naturais. É que eu sempre gosto de dar algum texto para vocês entenderem. Então, para a gente fidelizar o cliente, não é só você falar para o cliente vir pronto. É você entregar uma experiência única para esse cliente. Então, ó, vou decorar meu espaço, vou entregar algo para o cliente não estar esperando. E uma coisa muito importante que a Evelyn citou aqui, dentro do tratamento que vai ser perfeito, a gente tem uma aula que é como fechar planos de tratamento, como fechar procedimentos em datas comemorativas. Que ela pegou lá a ideia, né? Do Romeu e Julieta, que já tinha esse exemplo no curso. Então, lá tem para o dia das mães, tem para o dia dos namorados, tem para todas as datas aí do ano. Inclusive, tem uma aula voltada só para técnicas de SPA, para você conseguir fechar esses diferenciais com a sua cliente. Então, assim, gente, o que vocês têm que entender? Olha só, o que todas as minhas alunas de STAX têm em comum que está passando aqui a semana inteira? É a coragem, é de falar, não pode vir o que vier que eu vou dar conta. Quando alguém foi falar de uma parceria para ela, ela podia ter falado, ah, não sei o que eu vou fazer. E que ela falou, não vou pensar, vou dar um jeito. Recorreu às aulas do curso, ela até mandou lá na comunidade para a gente a parceria que ela tinha fechado. Compartilhou com outras alunas, para outras alunas aprenderem com ela. Essa é a nossa comunidade, todo mundo lá guarda esse segredo não, viu? Leva todo mundo junto. Então, é você falar assim, eu estou disposta a fazer o que tiver que ser feito, para que eu consiga destravar. Quem aqui está disposto a fazer o que precisa ser feito? Que topo. Fala, não, Jac, eu também quero ser que nem a Eve. Já está se inspirando nela aí, já está gostando do que ela está falando. Conta aí, gente, se vocês já estão pegando as ideias muito boas com ela. Parabéns, Eve, do seu diferencial aí. Eve, conta para a gente agora, o que para você é fundamental na fidelização do cliente com os protocolos naturais? Eu sempre trato o cliente como se fosse a primeira vez que ele estivesse vindo, né? Sempre estou buscando um protocolo novo, eu comecei só com o clareamento vegano e o detox facial, que me sentia segura. Eu só tenho que fazer os outros, né? Tem vários procedimentos. Eu fui treinando em amiga, em tia, irmã, me sentia segura. Sempre estou lançando um procedimento novo. protocolo novo, ó. Você fez o dia, o último dia que você veio, tal procedimento. Vamos fazer esse, esse é bom para isso, aquilo, para a tua pele. Vai ser melhor. Tipo, um procedimento puxa o outro, né? Eu tenho cliente lá, quando eu comecei, tem uns que vem semana sim, outro não, o outro vem todo mês. Deu sempre entregar a mesma coisa, mas o protocolo não dá, né? Eu sempre estou buscando. Sempre estou olhando as aulas, assistindo de novo, fazendo, comprando material e fazendo. E mostrando, né? Ó, eu estou fazendo isso, tem tal procedimento. Vamos fazer a próxima, vamos fazer uma reavaliação, né? Que eu tenho a ficha de evolução com foto, a pasta de cada um. E eu sempre mostro, ó. Então, a primeira sessão, segunda, terceira, olha como mudou, como dá diferente. Com esse tratamento novo, vai melhorar mais ainda. Eles acompanham junto. Gente, olha só que demais, né? Eu fico muito orgulhosa das alunas que seguem o passo a passo. Eu sou suspeita a falar. Mas só para contextualizar o que a Eveline falou para vocês, para vocês entenderem. Dentro do tratamento facial perfeito, a gente tem, além da ficha de avaliação, a gente tem a ficha de evolução, que é fundamental para a gente fidelizar o cliente e mostrar a evolução do cliente. Então, o que acontece com muitas profissionais aqui? Me conta, tem alguém aqui que tem uma ficha de evolução? Qual que é o objetivo dessa ficha? É você colocar desde a primeira sessão qual protocolo o cliente fez, como que ele está, a hora que ele chega no seu espaço, como que ele saiu, colocar foto. Então, as meninas até personalizam, né? A ficha de evolução delas. Por quê? Se um dia o cliente fala assim, Ah, será que não está dando resultado? Você pega a ficha, que é um documento, e mostra para ele. Olha como você chegou, olha como você está hoje. Inclusive, é um super diferencial também, esse outro ponto que a Eveline falou aqui, que é o seguinte, sempre um efeito novidade para o cliente não achar que, ah, ela está fazendo o protocolo receita de bolo, ou ela não está tratando como exclusivo, tá? Mas entendam que não é toda vez que o cliente vai que você vai fazer um tratamento diferente nele, tá bom, gente? A gente vai tratar sempre a queixa principal do cliente, o que o cliente vai buscar. A gente descobre isso através da ficha de avaliação. A gente vai ver um pouquinho disso na aula 2 da jornada. E aí, o que acontece? Você entendeu o que o cliente quer, entendeu o que ele precisa, você vai fazer, por exemplo, duas, três sessões para dar aquele resultado que o cliente está esperando. E aí, você pode, nesse plano de tratamento que você vai fazer com ele, oferecer outros tratamentos lá dentro. Olha o diferencial. Então, você já coloca lá, olha, você veio tratar um melasma, por exemplo, mas eu posso te oferecer também, nesse tratamento do melasma, um spa labial, uma reconstrução de sobrancelhas, ou um spa facial que não seja um clareamento vegano, que seja um detox facial. A Eveline, gente, começou com dois protocolos. Olha que incrível. As pessoas, às vezes, acham que, ah, eu tenho que começar com tudo pronto, eu tenho que fazer todos os protocolos, ter todos os produtos. Não, começa com o básico. Na hora que você começar a ter o seu retorno do investimento, você investe mais, tá? Eveline, excelente colocação. E por falar nisso, que você falou assim, ah, eu estou comprando outros produtos. O que isso significa, gente? Retorno sobre investimento. Fala um pouquinho pra gente, dessa questão, assim, com quantos produtos você começou, e aí o lucro que você está tendo pra você investir em outros, pras meninas conhecerem mais. Eu comecei com três argilas, um óleo de rosa mosqueta, e um óleo essencial. Era o que eu tinha pra fazer. E agora não. Aqui não aparece, mas eu tenho vários óleos, todas as argilas, hidrolatos, tudo, e eu sempre estou buscando, assim, assistindo mais aula, e entrego alguma coisa a mais. Agora é inverno. Resseca os lábios. Ai, vai ganhar uma revitalização labial. Tá muito frio, eu moro no sul. Muito frio. Ai, fazer um escaldapés, uma água bem quentinha, esquentar os pés, depois vai pra maca, sabe? Sempre fazendo uma coisa diferente. Isso é estética natural, minha gente. Na estética convencional, vocês ficam mais engessados. E foi muito pertinente você tocar nesse assunto, porque são dúvidas que eu recebo, às vezes, no meu direct, ou até mesmo em lives aqui. Por exemplo, a Jaque vai chegar no frio, o cliente não vai querer vir. O inverno é um problema aí pra você, Ebony? Sim. É muito frio. Hoje tá 8 graus, eu tô com o casaco bem quente, e tá muito frio. Então, uma hora antes, eu venho ligar o quecedor, tem mantinha, e eu fiquei pensando, que umas reclamaram, ai, tá salva gelada agora, porque aqui é maior, né? Ela era bem pequena. Eu disse, não, gente, ó, inverno, revitalização labial, não deixar ressacar os lábios, ai, os pés gelados, o mundo chegou, não, vamos fazer uma espalda pés, tipo, na hora, assim, sabe? Ela é, eu disse assim, é um mimo pra você. E tipo assim, ó, o marco, ai, tá muito frio, vem fazer uma espalda pés, vem quentinho, uma massagenzinha ali, coisa de 10, 15 minutos, e já esquenta, já vai pra maca, a sala já tá quentinha, mantinha, tudo, não vai passar frio, e tá tudo certo. Não perca o cliente no inverno, muito pelo contrário. Isso aí, faz o cliente entender que qualquer situação do ano, ele vai ser bem-vindo, ele vai ser bem-tratado, que o tratamento vai valer a pena. É o famoso, fazer o cliente, né, desejar o seu atendimento, o cliente não perder o interesse, é tudo como você comunica. Não é falar, ai, tá frio, não vou atender, ou tá calor, não vou atender, ficar colocando empecilho nisso. Não, vamos focar na solução. O que eu posso fazer pra mostrar um diferencial que outros profissionais aqui não fazem? Eu tenho certeza que a Evelyn se destaca muito com isso aí. Quem tá gostando, gente, da Evelyn, comenta aqui, tô gostando. Começou com pouco e tá arrasando. Evelyn, agora, né, a gente tava falando da fidelização de clientes, você falou da experiência que você entrega. Mas o que mais que você acha, assim, fundamental na hora de realizar o protocolo, o que você acha que fideliza os clientes? Eu acho que o atendimento, o resultado, muito, assim, tipo, tem uns que vêm na dúvida, ai, será que vai dar resultado, tudo natural, não sei o que. As minhas primeiras clientes fizeram meio assim, e, tipo, nossa, eu paguei caro pra tratamento de melasma clínica, olha, na primeira, o resultado que deu como clareou, o resultado conta muito, assim, e eu não faço com pressa, eu já digo, vem lá com tempo, sempre faço uma massagenzinha no final facial e resultado sempre, graças a Deus, um resultado de excelência desde a primeira sessão. Não teve um que disse, ah, mas não deu muito resultado, eu acho que não ficou bom, elas vão pro espelho, tiram a foto, mostram antes e depois, ali, na hora já, ela já fica, meu Deus, a diferença fica no link antes. Sempre, isso delas, assim, o recorso. Excelente. Gente, o tema da live é que eu abreviei aqui, mas nos stories, vocês viram que eu coloquei, como receber elogios e fidelizar clientes com os protocolos naturais. Então, a Evelyn acabou de falar aqui que as clientes falam que gostaram, porque aqui não vem antes, com certeza, as clientes indicam ela pra outras pessoas. Coloca uma coisa na cabeça de vocês, gente, não existe nada melhor pra fidelizar o cliente e receber elogio do cliente do que o resultado que você entrega, principalmente, quando você surpreende o cliente, tá? Então, junta a experiência que você vai fazer o cliente sentir ali no momento, com aromaterapia, com o espaço preparado, tudo com terapia natural. e depois você vai lá e entrega um resultado real pra ele, que talvez ele tá ali cansado há muito tempo de vir de uma estética convencional e não ter resultado, porque ele não vai querer te abandonar. E ele vai falar bem de você. Então, não importa onde você tá atendendo, desde que você entregue o resultado, você vai começar a ser uma profissional bem falada, tá? as abelhinhas aqui comentando, também tem a... Aqui, ó, não é porque é minha sobrinha, mas ela é isso mesmo, muito profissional, muito querida, aqui tudo, né, gente? A Geisa também, que é aluna destaque do curso, já ganhou um desafio, foi um curso maravilhoso. A Geisa já ficou em primeiro lugar num desafio nosso de captação de clientes. A Evelyn também teve uma excelente colocação, tá aqui com a gente hoje. O Evelyn, fala pra gente como que era a Evelyn antes do tratamento passar perfeito e agora? Antes, eu trabalhava no mercado, era muito corrido, né, domingo, feriado, e agora não. Eu faço meus horários, trabalho em casa, tenho mais tempo pra minha família, minha filha, né, não deixo de atender, sempre tenho cliente e conseguir me mudar pra uma casa melhor por conta disso, fazendo o trabalho que eu trabalho agora e eu trabalho com isso e tô super organizada, muito satisfeita, feliz, amo o que eu tô fazendo, fui me apaixonando, assim, meu Deus, só que tá melhorando. Mesmo que vem, tem só o começo. Sim, só o começo. Tipo assim, já tá a agenda fechada, tudo certo, é só ir atender, inclusive ficar correndo atrás, me preocupando, bem tranquila. que bom, fico muito feliz de ouvir isso, porque você entrou na turma de janeiro, né, agora é mês 7, imagina você no final do ano, você daqui um ano, logo vai tá chegando 5k, 10k, maravilhosa, maravilhosa, né? Sim. Gente, olha aqui que demais, você quer falar? Te interrompi? Não, não, vamos, chega lá sim, essas plaquinhas vão ser minhas ainda. Veja lá, veja lá, veja lá. Opa, vai fazer a coleção. Tem espaço delas aqui atrás, próxima live, uma delas vai tá aqui já. Ai, que tudo, gente, fico tão orgulhosa de vocês. Ô, gente, olha só, o pessoal que tá perguntando o valor do curso, é, eu vou colocar todas as informações do curso na aula 3 da jornada, no final da aula 3, e também depois eu vou mandar no grupo da lista de espera, tá? Ô, Evelyn, olha aqui, a Gisele falou assim, ó, quero começar, mas tenho medo, sou estudante de estética e não trabalho. Evelyn, você também não trabalhava na área, né? Não. você não trabalha no mercado, dá um conselho aqui pra Gisele, que tá com medo. Ai, gente, não deixa o medo não, toma conta, tem que ter coragem, e eu fui, não tive, dá um friozinho na barriga, assim, eu digo, não, é o que eu quero, e fui, com a cara e com a coragem, foi dando certo, e eu fui indo, dá um frio na barriga, o primeiro cliente, meu Deus, nunca fui na casa da pessoa, eu não conheço como é que eu vou chegar, como é que eu vou atender, dá um friozinho na barriga, mas tu vai, cumprimenta, puxa um assunto, arruma pras coisas, pede licença, e eu fui, tipo, dá um frio na barriga, né? Mas, tem que ter coragem, não pode deixar medo, senão nunca vai fazer, ficar com medo, daí vai ficar parada no lugar, tem que ir. Exatamente. Se a gente não tentar, a gente nunca vai saber, né? Sim, participa lá das, lá no, no grupo, dos desafios, tudo, que ajuda muito, 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 e só vai, o desafio é muito bom, para a capacitação de clientes, meus primeiros clientes, foi por causa do desafio, que eu tive. Não tenha medo, gente, o curso já dá o passo a passo para você conquistar as suas primeiras clientes e segurança. Então, ó, o que que às vezes está faltando aqui na Gisele? Que ela falou, sou perfeccionista e tenho medo de fazer algo errado. É, conta para a gente, por ser um curso online, fala da questão da segurança para você realizar o protocolo. Como você... Para mim, sim, eu treinei bastante, em tias, que eu tenho tias com melasma, minhas irmãs, minha mãe, fui fazendo, ó, deu resultado, vamos fazer a segunda sessão para ver como é que vai ficar. E fui treinando, no começo, fazia uma bagunça, o Lidia Ardila não conseguia tirar direito, fui praticando, vem aqui em casa, fazia uma, duas, entrei, eu ia lá, fazia, fui pegando prática, para depois eu começar a treinando, mas eu fui fazendo, nos conhecidos, amiga, parente, primeiro, peguei segurança de dois protocolos e atendei. E assim, eu fui indo, não deixei o medo de se tomar. A gente tem que enfrentar. É super comum, eu lembro do meu primeiro atendimento. Quando a gente vai fazer o primeiro atendimento, a gente fica, ah, será que o cliente está gostando? Passa essas coisas na cabeça da gente. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou errando a ordem do protocolo? Será? A gente fica cheio de será, né? Há uma aluna que falou, dá tremedeira assim, a gente vai começar a fazer a primeira vez, por isso que eu falo, treina primeiro em você, treina em familiares, pegue as pessoas da sua casa, que você vai ter mais confiança. E aí, o que acontece? Quando que você vai realmente desbloquear esse medo? Quando você tiver seu primeiro resultado? a hora que você terminar o atendimento no cliente, que muitas alunas minhas falam aqui, já que eu não esperava que eu ia ter aquele resultado. Eu fiquei surpresa com o resultado. A hora que eu vi o resultado, eu me surpreendi. Isso dá confiança. Tá? Então, assim, a Gisele que está com medo, entre outras que estão com medo aqui, que ela falou, não trabalho. Certamente a Gisele, ela nunca realizou um protocolo com a estética natural. Então, Gisele, o primeiro passo que você vai fazer, participar da jornada. Você vai ver na aula 2, protocolo prático, você vai ver na aula 3, aí você vai ver, opa, eu sou capaz de realizar. Não é tão difícil quanto eu pensei que fosse. Você vai ver várias pessoas ali no chat, comentando que já fizeram, e que tem resultado, e que deu certo. E aí você vai conseguir também. Certo? Eu não sei qual foi a pergunta que fizeram aqui, mas a Gisele respondeu. São protocolos personalizados. Você vai aprender o que usar em cada tipo de pele. Exatamente, gente. Vamos tocar nesse assunto aqui, e a Evelyn vai ajudar a gente, que é o tema da live. Como fidelizar clientes com protocolos naturais. Um grande diferencial da estética natural é que a gente atende o cliente de modo personalizado como um todo. Vocês vão ver eu falando muito disso na jornada. E o melhor de tudo é que você não precisa ter vários tipos de kits diferentes para realizar os protocolos personalizados. Uma argila, a Evelyn falou, já que comecei com três argilas, um óleo essencial, um óleo vegetal. E ela já fazia ali os protocolos dela, já começou a ter cliente, já começou a ter resultado. Então o que vai fazer o diferencial ali também para você fidelizar o seu cliente? Quando você avaliar o seu cliente, entender a queixa principal dele, o que ele precisa, você vai conseguir personalizar o protocolo. Já que como eu consigo personalizar esse protocolo? Os óleos essenciais, vocês vão aprender com a gente lá na jornada, eles têm grupos de princípios ativos. Então o único óleo essencial, ele vai tratar mais de uma patologia. Além dele tratar a patologia, ele vai tratar também as emoções da cliente. Então não tem como a gente não entregar um resultado e é sempre um diferencial muito grande da estética convencional que não tem essa parte de tratar as emoções e de tratar o cliente como um todo, tá? Então a gente consegue personalizar, fazer ali o atendimento humanizado. Né, Evelyn? Como que é para você? Qual que você vê ali o seu atendimento humanizado? Conta para a gente como você vê isso. Ah, elas gostam. Eu sempre coloco ali um cheirinho de lavanda. Quando eu sei que o cliente é mais digitado, vem depois do trabalho, principalmente. Dá aquele cheirinho de já relaxo, já calma. Peço ali para o cliente. Coloco na toalhinha, né? Uma gotinha, duas, de um óleo também. Ela vai inalando. Sempre gosto, sempre dou uma mudada de gerânio, alecrim, dependendo ali, né? Da cliente, sempre um aroma diferente. Isso. Que já vai fazer o diferencial no atendimento. Sim. Vou responder umas perguntinhas aqui. Perguntaram se as aulas de aquecimento ficaram gravadas, né? Que ali é muito tarde. Deve ser em outro país. Sim, as aulas estão ficando gravadas no meu feed, tá bom? É uma vez na semana que faz a sessão do clareamento de melasma? Vai depender sempre da necessidade da cliente, mas a gente pode fazer assim uma vez na semana. Todas as sessões já vemos resultados ou depende muito de cada pele? Vai depender, assim, na primeira sessão a gente já vê resultado, mas sempre vai depender do prognóstico da cliente. Isso a gente vê na avaliação. Certo? Porque existem vários tipos de mancha, profundidade de mancha, não só de mancha, mas acne, pele reativa. Então, o que é o diferencial do curso que eu ensino as meninas? Desenvolver o raciocínio clínico, realizar ali o primeiro protocolo pra você dar um feedback pra cliente das quantidades de sessões ali que ela tem que fazer e pra você ter segurança de realizar o tratamento nela. Tá? Esse curso é pra qualquer pessoa ou tem que ser da área da estética? Pode ser pra qualquer pessoa que deseja iniciar nas terapias naturais. Por quê? O tratamento facial perfeito, ele é uma formação. Então, ele é um curso profissionalizante no qual você recebe a formação de terapeuta naturalista. Então, ele é reconhecido pelo MEC e você vai receber o seu certificado com a formação de terapeuta naturalista podendo atuar na área das terapias naturais. As minhas alunas estão todas respondendo aqui já, gente. As minhas abelinhas são orgulho, né? A Pâmela já respondeu, a Geisa também. Ah, Ingrid, é muito orgulho, é muito orgulho. A jornada vai ficar gravada? Não vai ficar gravada. Não vai ficar gravada, tá? Vamos lá então, Evan, agora pra gente encerrar a live. Meninas, quem tiver mais alguma pergunta, pode comentar aqui, tá bom? Pra gente fazer e perguntar pra Evan. Primeiro, peraí, deixa eu fazer uma pauta. Gente, essa mulher tá muito chique. Eu fico muito... Olha o posicionamento das minhas alunas. Então, vocês veem o que é um antes e depois muito gritante, né? De quando elas entram no curso e depois. Porque, gente, a fidelização de cliente, pra você fidelizar o cliente, pra você receber elogios dos seus clientes, a imagem que você passa é muito importante. Como você se veste, como você se porta, como você comunica. Eu pego no pé das alunas na comunicação nível assim. Hard, eu posso falar. Porque eu falo, meninas, comunicação, comunicação. Principalmente nos desafios de captação de cliente. Por quê, gente? Se você sabe fazer o protocolo, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas você não sabe se portar como uma boa profissional, não sabe passar a segurança, você não vai conseguir fidelizar o cliente. Porque o cliente vai pensar, ela não sabe o que ela tá fazendo. Acontece muito disso. Então, como que as meninas se preparam? A gente tem, lá dentro do curso, o manual da biossegurança, pra elas verem como que elas têm que se vestir, como tem que se portar, como vai arrumar a sala delas pra trabalhar. A gente tem a aula de como montar a sua sala de atendimento, mesmo que você esteja atendendo domicílio. E a gente tem a parte ali da comunicação. Como que você vai fechar a conversa com a cliente. A gente tem um roteiro pra você fechar a conversa. A gente tem bastante aula de divulgação do trabalho. E a gente tem os desafios de captação de cliente aqui. Os primeiros desafios ali, a gente pega bastante nesse contexto de imagem pessoal, imagem profissional. Anota o que eu vou falar agora aqui pra vocês, meninas. Pessoas compram de pessoas. Minhas alunas estão carecas de ouvir eu falar isso. Pessoas compram de pessoas. Então, o cliente vai comprar primeiro você, depois do seu protocolo. Então, tem muita gente por aí que fica vendendo método, 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 nome daqui, nome dali, mas você nunca viu a pessoa no perfil. Falar, meu atendimento é humanizado, mas não tem uma foto tua no perfil. Não tem como você faz o seu trabalho, como que você lidar com o seu cliente. E aí, fica discrepante. Tá vendo como que não bate as coisas? Você continua ali se escondendo, tem vergonha de se comunicar, tem vergonha de se portar. Então, o primeiro passo pra você ser uma profissional reconhecida, fidelizar suas clientes, é você começar a se portar como uma profissional reconhecida antes de ser. É você tomar posse desse lugar seu, de profissional, que se destaca. Eu acredito que eu posso me destacar. Eu acredito que eu posso fazer a diferença. Olha a mulher chique que tá aqui hoje, gente. Você olha e fala, nossa, já quero ser atendida por ela. Sim ou não? Quem já olhou e falou assim, nossa, já quero marcar um horário com a Evelyn. Sim ou não? Ela precisou falar aqui quais são os tipos de atendimento que ela realiza? Quais são os tipos de protocolo? Bater o olho nela, você vai falar, nossa, ela passa uma imagem muito profissional. Ela é segura, ela passa autoridade. Eu quero marcar com ela. Fez sentido? E eu tô falando isso aqui, gente, não tem nada a ver com roupas caras, tá? Ah, é que eu não tenho dinheiro pra comprar roupa. Eu não tô falando disso. Eu tô falando de você, com o básico, você mostrar uma imagem profissional melhor. Jeito de usar o cabelo, jeito de colocar a roupa, tá? A Ingrid, que tá aqui sempre comentando, só se eu estiver muito enganada, mas acho que foi ela que mandou um depoimento, e ela falou, gente, eu mudei o modo de eu me vestir. Antes do curso, eu era tal profissional. Entrei no curso, eu mudei o modo de eu me vestir, o modo de eu me portar, o modo de arrumar o cabelo, tudo. Por quê? Vamos incorporar a terapeuta naturista de saque. Entendeu? Então, opa, eu posso. Fez sentido pra vocês? Ó, a Simone falou, perdi a oportunidade de fazer o curso ano passado, agora eu vou fazer todo o curso. Simone, então eu já te dou a dica, era pra você estar aqui hoje, escalada ali, né, na nossa lista de alunos de destaque pra fazer a live. Não deixe pra depois, gente. Não deixa pra depois, porque quantas de vocês aqui talvez já assistiu alguma jornada, já assistiu live com a Luna, e fica ali colocando uma desculpa, né, pra começar. A gente nunca vai estar pronto pra algo na nossa vida. A gente fica pronto no caminho. Põe isso na cabeça de vocês, tá? A gente se prepara no processo. Eu sempre dou de exemplo aqui. Quantas que estão aqui hoje, que são mães? Conta aí, sou mãe, comenta. Fala uma coisa pra mim. Por mais que você tenha programado, planejado seu filho, quando ele nasceu, você se sentiu pronta? Mas você foi lá e criou. Você é o primeiro dia de trabalho, se você já trabalhou na CLT, qualquer coisa que você já fez na sua vida. Você se sentiu pronta. Seu casamento. Ah, vou casar. No dia do casamento, você não pergunta, será que eu caso? Será que eu tô pronta? É a vida, gente. Então, a vida acontece no processo. E você se torna boa no sucesso. No sucesso, não. Você se torna boa no processo. Você se capacita no processo. Por que que vocês, mulheres que estão aqui hoje, que são tão guerreiras, que já colocaram o meu filho no mundo, que deram a luz, que já trabalharam em vários lugares, derrubei meu caderno, que são esposas, que são esposas, que são filhas, que estão ali ajudando tantas pessoas, você não se ajuda. Você não acredita que você pode. Vamos refletir, vamos ter essa reflexão hoje. Tá bom? É, então fala pra gente, pra gente encerrar aqui. Qual que foi a sua maior conquista através da estética natural? Eu consegui mais tempo com a minha família, ganho bem mais do que eu ganhava antes, tipo, melhorou bastante financeiramente, consegui me mudar pra uma casa maior, melhor, mais aconchegante. E o que você falou ali, professora, de se portar, faz toda a diferença, que eu sempre me arrumo pra atender. Minha maquiagem, camiseta, aqui não aparece, mas eu comecei a terapeuta, naturista, um salto, uma coisa, uma saia longa, né? Ah, mas você atende em casa, você atende assim, você trabalha assim em casa, você é assim, que o hotel não vai receber você. E faz total diferença, sempre, sempre falo, tipo, conhecidas, vizinho, ah, você trabalha em casa, sim, eu digo, sim, pra atender, eu trabalho assim, arrumada. Levanta pra gente ver a camiseta. Ó, terapia naturista. Ai, gente, eu muito orgulho, as minhas terapias naturistas. Boa, super combinou. O look, olha só, eu não tinha te dado essa visão ainda, da camiseta composta ali, com casaco. Muito legal, gente. Arrasou. Já manda essa inspiração na comunidade das meninas. Não dá de atender os clientes de qualquer jeito, ah, trabalho em casa, vou de chinelo, qualquer roupa, cabelo, coque. Não, eu sempre me arrumo, ajeito, recebo, cafezinho, tudo, sirvo, acompanho até a sala e melhorou muito a condição financeira, não tenho o que reclamar. Não trabalhar os domingos, tenho os finais de semana com a minha família, meu esposo, minha filha, super tranquilo. Se não se inscreveu no curso, se inscreva, super aconselho, super indico, que é muito bom, vocês vão ver a mudança, a diferença. O Evelyn, muitas das meninas têm medo de não ter o retorno financeiro, né? Ah, será que eu vou conseguir pagar o curso? E hoje está a Evelyn aqui falando, né, que mudou totalmente a condição financeira dela. E não é só ela que fala isso, gente, todas as alunas que passaram aqui. Então, vocês precisam acreditar que, se você fizer o que precisa ser feito, tá? Então, as alunas que passam por aqui, elas assistem as aulas do curso, elas participam do desafio de captação de clientes, elas estão lá nas aulas ao vivo do curso, elas estão ativas na comunidade, estão sempre mandando coisas lá, são pessoas que querem fazer acontecer. Se você quer fazer acontecer, o tratamento facial perfeito é pra você, porque juntas nós vamos mais longe, tá? Junto comigo, com as estratégias que eu passo, e junto com as abelhinhas, você estando nesse ambiente, com muitas pessoas dando certo, conseguindo o resultado, não tem como você ficar pra trás. Você vai sendo levada no fluxo da abundância, da prosperidade, ali com as meninas, certo? Então, Evelyn, quer falar alguma coisa aqui pra gente finalizar a live? Quer dar um conselho pras meninas? Não, já falei o que tinha pra falar, que elas fazerem curso, escrever, que vai dar tudo certo, não ter medo, botar a cara, vai ter retorno, vocês vão ver a diferença, seguir as estratégias, fazer o desafio certinho, que vai ser muito bom, vocês vão ver a diferença. Maravilhosa, gente, passava de palmas pra ela, quem quiser seguir a Eve, onde tá o nome da live aqui, ó, como fidelizar clientes com protocolos naturais, clica na setinha, no nome que tá da live aqui, vai ter o meu perfil dela, já segue ela, só pra gente recapitular os pontos da live. Então, o que você precisa fazer pra fidelizar suas clientes com os protocolos naturais? Primeiro, você tem que dar o primeiro passo, começar, não importa onde, tá bom? Então, ela decidiu começar, passou por atendimento domiciliar, aceita a situação que você tem hoje, tá? Seja grato pelo momento que você está hoje, não fala assim, ah, eu só vou começar quando eu tiver o espaço, eu só vou começar quando eu tiver todos os produtos, não, aceite onde você tá hoje, fala, eu posso começar daqui, eu vou começar daqui, porque daqui eu vou prosperar, não espera achar que tem que estar tudo pronto, não, vai lá e faz, certo? Então, ela foi lá e fez, tá? Começou, pode falar. Eu quero mandar um beijo pra minhas clientes, então, minhas clientes, amigos, pedindo beijo, beijo, obrigado por assistir a live, que tá me acompanhando, me apoiando, minhas clientes estão desde o começo, por não me arronar lá até agora, que Deus abençoe sempre vocês, cada uma, estão comigo desde o começo, estão me cobrando, beijo, pra todas e todos que tem clientes masculinos aí também, que eu tô vendo, mandando amor. Ela merece, né, gente, ela merece esse reconhecimento, olha que demais, né, fidelizar a cliente, os clientes virem na live, apoiar ela, porque ela entrega resultado, ela entrega atendimento humanizado, então, gente, os clientes da Evelyn, que tá aqui, continuem cada vez mais com ela, indiquem mesmo, porque ela é aluna destaque do curso, dentre tantas alunas, ela está aqui hoje como aluna destaque, porque ela seguiu passo a passo, ela se destacou, ela faz a diferença, ela super ajuda as outras meninas na comunidade, então, ela merece esse reconhecimento aqui, parabéns, de Evelyn. Obrigada. E aí, gente, pra fechar, ela decidiu começar, aos poucos, hoje ela tá no espaço maior dela, o que faz ela fidelizar as clientes? É a experiência que ela entrega, sempre colocar um diferencial ali, sempre levar um efeito novidade pra cliente dela, e o principal, o resultado. Tudo isso faz com que ela se importe muito com o cliente dela, e também, algo muito fundamental na fidelização de clientes, é a imagem que você passa, mesmo que você atenda ali na sua casa, se porte como uma profissional. Então, esses foram os maiores aprendizados da live de hoje. Lembrando que esse foi mais um episódio de aquecimento, pra jornada de estética natural lucrativa, que vai começar dia 16, próxima terça-feira. Então, se você não se inscreveu ainda, é só comentar aqui, eu quero, pra receber em seu direct, o link de inscrição. Vão ser quatro aulas gratuitas, com protocolos práticos, pra vocês darem os primeiros passos aí, e começar a deslanchar na estética natural. Eu tava falando pra vocês, vocês clicarem aqui e seguirem a Evelyn, mas, pra quem tiver assistindo gravada depois, eu vou deixar o Instagram dela marcado, deixa eu falar o nome dela aqui, Evelyn, com i, tá bom? E ele, gente, evelyn.amaral.712, é o Instagram dela, tá bom? Depois eu vou deixar a live salva, e vou marcar ela na live. Então, Evelyn, muito obrigada pela sua participação, tenho certeza que inspirou as meninas aqui, viu? Um beijo, espero você em outras lives, espero entregar as outras placas aqui pra você, muito obrigada mesmo, e Deus continue te abençoando cada vez mais. Um beijo. Um beijo. Fica com Deus. Gente, então é isso, espero que vocês tenham gostado bastante da aula, amanhã estaremos aqui, novamente, amanhã já é sexta, amanhã é a nossa última live de aquecimento. Ah, quem vai ficar triste que vai acabar as lives de aquecimento? Não fique, porque o melhor está por vir, eu até tosse aqui, me empolguei, o melhor está por vir na jornada, dia 16, 17, 18 e 21 de julho, certo? E depois a gente vai ter algumas aulinhas bons ainda, com outras alunas do tratamento facial perfeito, tá bom? Então, é isso aí. Quem vai estar aqui amanhã comenta, eu vou já, espero vocês às 8 da noite. Amanhã a gente vai falar como se destacar, se destacar da concorrência, mesmo que você já esteja numa cidade que tenha bastante gente trabalhando com a estética, como que você pode se destacar no meio delas, tá bom? É o tema da aula de amanhã. Vamos juntas, um beijo no coração, e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau. Obrigada pela participação de todas vocês.